43 43, deixa eu ser tua mulher Me leva pra caixenga, me fode quando quiser Tô ficando claro que cai, acima ter ahare tesma com a mentira, e os animais vão ser tô ficando arrepante, aí todo mundo, que estou brincando aqui habitar uma inteligência títulos por falar assim tétaco para lembrar desse cara ta nessa cabeça de quem talvez seja 43, 43, deixa eu ser tua mulher Me leva pra Caixanga, me foge quando quiser 43, 43, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu já vou dar pra você Tchau, tchau.